Veja como simular a aposentadoria no site do INSS, uma das principais funcionalidades do meu primeiro INSS, portal da Receita Federal lançado em 2017 com versão para aplicativo atualizado em julho deste ano, é a simulação de data de aposentadoria. Tanto pelo site quanto pelo aplicativo, é possível utilizar as calculadoras da Receita Federal de acordo com a regra de contribuição, calculadora de aposentadoria por idade ou calculadora de tempo de contribuição. Em ambas, o contribuinte deve informar data de nascimento e adicionar todos os vínculos empregatícios que já teve, inserindo data de início e data de saída de cada empregador. Além disso, é necessário informar também gênero, já que há diferenciação na idade mínima para homens e mulheres. A partir disso, a ferramenta faz uma simulação, esteja o contribuinte logado no app ou não. O próprio portal, porém, ressalta que a simulação não é garantia do benefício. Confira como simular a data de aposentadoria pela plataforma. Passo 1. Na página inicial do meu INSS, há um menu de serviços localizado ao lado esquerdo da tela. A opção Simulação de aposentadoria é aberta uma nova tela com as duas opções de calculadoras. Calculadoras previdenciárias do meu primeiro INSS. Passo 2. A interface e as informações requeridas pelas duas calculadoras são iguais. Embora o resultado do cálculo seja distinto de acordo com a regra escolhida. Após selecionar uma das calculadoras, o contribuinte vai para a tela em que deve inserir seus dados pessoais e vínculos empregatícios. Caso o usuário já tenha feito o cadastro e inserido as informações, é só fazer login. Preenchimento de vínculos empregatícios no meu primeiro INSS. Passo 3. Se o usuário não tiver cadastro, é preciso preencher os vínculos um a um. As únicas informações necessárias são a data de entrada e saída da empresa. Preenchimento de remuneração no meu primeiro INSS. Passo 4. Ao final do preenchimento, uma tela mostra as informações da simulação. Caso o contribuinte tenha atendido aos requisitos para se aposentar, a calculadora apresenta o tempo total de contribuição em anos. A carência, tempo exigido de contribuição além da idade mínima. E qual o valor aproximado do benefício mensal. As informações já inseridas previamente, como gênero e idade, também aparecem no resultado. Resultado da simulação de aposentadoria pelo meu INSS. Passo 5. Se o contribuinte não atende aos requisitos para solicitar a aposentadoria, o portal informa a situação e detalha por que o benefício não foi concedido. Resultado de consulta à aposentadoria pelo meu INSS. Passo 6. Ao final das informações preliminares sobre aposentadoria, esteja ela concedida ou não, é possível clicar no botão detalhar e fazer o download de um PDF que demonstre os cálculos mês a mês. Extrato detalhado de simulação de aposentadoria pelo meu INSS.